Primeira questão, vou tentar resumir, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a cultura anglo-saxã é a cultura mais da racionalidade, se ensina ou não. Aqui no Brasil é que depende, mas é por aí. Até porque o pois não é pois sim, pois não não quer dizer sim. Petroleiro nunca tem petróleo, mas é petroleiro. Se com o Petrobras, tem que ter. O Brasil, o país, mais ou menos. Você trabalha quantas horas? Mais ou menos 40 horas. Ser católogo? Sou católogo, mas não praticante. Tem sempre os meus poréns. O que eu quero dizer é que a nossa cultura é uma cultura de driblar. O voto. O voto no Brasil, o voto no Brasil, eu fiz competência em muitas regiões do país, escolheu que eu fiz majoritário. O Roraima até, enfim, modesto, quase todo. Eu vi em Roraima, por exemplo, chegar um senador com algumas malinhas, a pessoa não tinha vergonha, nem medo de levar dinheiro, malinhas, malinhas de aço. 007. 007. 007. 007. 007. blindfold Morris brilhava, eu vendava seis malinhas, aquele cheiro de dinheiro, para comprar um mandato de senador aqui. Uma pessoa de São Paulo, mandato de senador aqui. O pessoal recebia o dinheiro, e ele não votava nele. Daí, eu falava bem, 6 milhões e ele não votava nele. eu pensei, caralho, sei que eu souber então eu comecei a perceber lá o eleitor já estava começando a perceber que ele não vai votar apenas porque recebe dinheiro isso é um processo crítico de crítica política é claro, esse conceito de autonomia ele vem se desenvolvendo já se desenvolveu há muito tempo os Estados Unidos na Europa também há anos, décadas os Estados Unidos deram até um nome aí chamado de autogestão técnica pela autogestão técnica você define os seus meios, os seus fins e implementa os meios para te atingir os fins isso não é mais maria, vai com as duas autogestão técnica autonomia individual o que eu quero dizer é que apesar do nosso etos caráter nacional ele ser impregnado nos chamados mil civilizatórios o mito o mito do paraíso o mito do inferno verde o mito se conhece os mitos dos nossos descritos dos nossos grandes escrituras com o Sérgio Buarque o mito do adorado de uma missão a montonaria a festa os brasileiros quando chegaram os outros os outros cantaram com as ilhas ruas de paraíso estamos chegando no paraíso maravilha aí começou o carnaval a festa brincadeira depois ele começou a entrar no território e vi que agora não era tão bonita assim tinha peçonha pobre o inferno verde o revistão chegou a dizer que o Brasil é um país inabitável na região do centro-oeste do Mato Grosso é um país inabitável para o ser humano aí começaram a descobrir as pernas preciosas o valor com o valor da ambição da disputa enfim o brasileiro as tem esse caráter da cordialidade da festa o que mostra alguma diferença do espírito do ano que é o espírito muito mais voltado para o documento do dever a lei lá funciona aqui não os estados unidos vão buscar o Zé Uri vai até as unidades muito bem funciona aqui mais ou menos mais ou menos quantos anos você vai porque ela diz olha eu fico cuidando a 30 mas eu posso chegar aqui e depois eu vou chegar o nosso posso sair com o E-mail então tem sempre umas possibilidades por aí o que eu quero dizer é que o voto do Brasil está saindo desta área do agradecimento o voto que eu simpatizo com a pessoa porque ela é bonita olha como ela ela riu pra mim é ator de cinema mas esse voto da simpatia esse voto vamos dizer assim do votado para o Etos ele ele está com o impacto ao sul mais a parte emotiva ele está muito mais voltado hoje para a cabeça os votos saem para a cabeça todo voto é racional mas nem todos aliás você sabe muito bem como era o voto em 1930 o caboclo recebia lá aquela filha o coronel que estava na mesa recebendo lá os seus eleitores está aqui o seu voto aí o caboclo chegava lá enfiava o voto era na U na sede mas o patrão não quer me dizer que eu estou votando caboclo é safado seu voto é secreto então esse voto esse voto que ele recebia fechado ele descobriu que o voto é secreto para se votar mas hoje o eleitor escolhe ele recebe ele recebe o Serquio na hora da votação agora ele votou ele vai com o candidato dele antigamente não vocês nem sabiam que votavam então eu estou querendo dizer que é um salto nacional no sentido dessa respectiva do voto mas consciente porque assim menos por agradecimento menos por por sua família eu faço uma distinção entre emoção e razão é uma discussão séria porque emoção e razão emoção e razão o discurso tem que conter os dois o discurso aristocrático é todo cheio é o o erros o patos e o logos a forma do discurso aristocrático tem que ter razão a lógica do final o patos que é a emoção e o erros que é o caráter os três elementos eu tenho muitos sucessos todo o tempo mas segunda parte o que é que eu vou dar isso